Daqui a pouco eu vou começar o X1, beleza? É o seguinte, eu só vou... Ai, meu Deus, que pau enorme! Ai, meu Deus, que pau enorme! Ele, ele, ele não viu e já tem pirocão, eu sei que tu tem, pirocão, você vai me dar, pirocão, eu sei que tu tem, ah, você vai me dar, pirocão, tu tem 13 anos e já tem, pirocão, tu tem 15 anos e já tem, ah, eu sei que tu tem, você vai me dar, bora cantar essa música, bora dançar essa música hoje, bochecha. Vamos, vamos então, volta aí, não, tamo junto, pode ser sim. Se você quer, não é canta, pô, não é canta ela.